...8, Hugo 10, Lula 7, Júnior 9 e Edivaldo, o ponta esquerda 11. Agora, Fonte Nova, Salvador, Josias Lacour. Jogo aqui na Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Zero Atlético, zero vitória. O Atlético está atacando a nossa esquerda. A vantagem do Pedrinho, não observada pelo árbitro Carlos Alberto Nunes, da Federação do Espírito Santo. Ele que está sendo auxiliado pelo Manuel Lima Matos e pelo Edmilson Oliveira, também capixabas. Aí rolando a bola, o Atlético, inteirinho no seu vídeo, Carlinhos, trocando figurinhas com o Lívio. Torcida atleticana tendo o primeiro contato com o Lívio, que estreou no time aqui no Nordeste Brasileiro. E que era dúvida até momentos antes do jogo aqui em Salvador. Esse é o Roberto Cavallo, recuando para o zagueiro Fernando. Aí o Fernandão, buscando a tentativa ofensiva, quem apareceu aí cortando a Mauri. Olha ele de novo. Saiu vitória. Apoiando o ataque, Jaime Boni. Já perdeu a bola. Sofreu falta. O Atlético leva vantagem. Opa. Agora puniu a falta o árbitro. Em cima do Pedrinho. Jogo parado. Aqui na Fonte Nova, em Salvador. Nós estamos com dois minutos do primeiro tempo. Rede OM, a imagem do esporte. A volta é do Atlético para a cobrança Miguel. Renato Sá estava por ali, deixou o local. Canetinha esquerda de Miguel na bola. Buscando a abertura com o Pedrinho. Aparece Jaime Boni. Esse é o Fernando do Vitória. Toca para o meio campo. Júnior tabelando. Aparece bem a zaga atleticana. O recuo para o goleiro. Marola. Todo de azul, Marola. Aparecendo pela primeira vez no jogo goleiro atleticano. Orienta a sua defesa. A bola é de Marcão. Aí vem buscar Lívio. Esse é o Lívio. 32 anos de idade. Colocou a bola linha de lado. O arremesso é para o Vitória. Cobrança de Camilo. Recuando com Amaury. Fernando, zagueiro central do Vitória. Troca figurinhas com o Mastrilho. Criolão Fernando com o loiro Amaury. Amaury andou lá no Botafogo de Iberão Preto. Disputando o Campeonato Paulista. E foi trazido pelo técnico Valmir Lourus. Trabalhou também no Paraná, no Cascavel, no Londrina. Aqui para o Vitória. Faz a sua primeira partida hoje com a camisa do Vitória e o Amaury. E justamente contra o nosso Atlético. Jogo parado de novo. A falta é para o Atlético. Marcão sai jogando aí com o Carlinhos. Busca a Oliveira. Bem na antecipação Amaury. Esse outro loiro do Vitória é o Luiz Fernando. Com o Edivaldo. Aí o Mastrilho. Jogador aqui da terra mesmo. Vitória, assim como o nosso Atlético. Muito renovado com a maioria dos jogadores da casa. Olha aí o Edivaldo. Negri é bom de bola. Marcão não quer saber de brincadeira não. Sentiu o Marcão aí, hein? A bola foi colocada ali de fundo. Escantei o primeiro do jogo para o Vitória. Mas o Marcão sentiu na queda, hein? O árbitro vem acompanhar o zagueiro atleticano. Marcão se levanta com dificuldade e caminha. Na bola, Edivaldo para a cobrança do escanteio. Na zona do Agrião. Olha o perigo aí. Bruno cortou. Ainda vitória no ataque. Perdeu o domínio da bola. Camilo. É arremesso lateral para o Atlético. Aos cinco minutos, primeiro tempo de jogo. Zero a zero na Ponte Nova, em Salvador, Bahia. Rede OM. A imagem do esporte. Em MP. TV Telefung em 20 a cores. 18,900. Melhor preço em MP. Aí o Atlético domina a bola, Pedrinho. Cometeu a falta segundo o árbitro em cima de Luiz Fernando. Está jogando vitória. Mastrilho. Lançamento longo. Busca o Edivaldo. Você observa que vitória força bastante o jogo pela ponta esquerda. Aí o Bruno. Com o Lívio. Boa presença de Lívio até aqui no jogo. Esse é o Roberto. Atlético troca figurinhas. Bruno recua para o Roberto. Opa. Brinca aí não, Roberto. Olha o Edivaldo. Está na sobra o Fernando. Aí está em casa com o goleiro Marola. Opa. Pegou de primeiro o Renato. Uma jogada meio esquisita. Ele recupera o capitão atleticano. Fernando. Com o lateral esquerdo o Miguel. Que saiu aqui do Bahia para o Atlético. Carlinhos. Trabalhando pelo meio. Carlinhos com o Pedrinho. Saiu camisa 10 do Atlético. De novo Carlinhos. Jogada individual de Carlinhos no meio campo atleticano. Com o Roberto Cavalo. Não alcança Pedrinho. A bola sai a linha de lado. O arremesso é para o Vitória. Atenção torcida do Atlético. Você vai se encontrar com o seu time no próximo meio de semana. Quarta-feira. O Atlético joga aí na nossa bela Curitiba. Recebendo o Bangu do Rio de Janeiro. Jogo já marcado para o Pinheirão às nove da noite. Quarta-feira agora. O Atlético vai tomando conhecimento da tabela em doses homeopáticas. Neste módulo amarelo ainda muito indefinido. Jogo parado agora com uma falta para o time atleticano. Está caído o sentido. Jogador do Atlético. Recupera-se ali o Marcão. O Marcão, vou te contar. É realmente uma raça a serviço do Atlético. Recobrando a falta, Fernando do Vitória. Botou na área. Fernando do Atlético. A bola sai a linha de fundo. É tiro de meta para o Atlético. Então a diretoria do Atlético tomou conhecimento aqui em Salvador. De que o próximo compromisso do time será na quarta-feira. O primeiro em casa no Pinheirão diante do Bangu. Ainda se confirmar o outro compromisso de fim de semana. Diante do Criciúma. Sábado. Também no Pinheirão. Troca figurinhas na zaga o Atlético Marcão. Chama para o jogo o Lívio. Aí o Lívio. Recua novamente para o goleiro Marona. Não tem pressa no jogo o Atlético. A pressa é do Vitória. Sai Marcão com a meia esquerda riada. Renato Sá. Aí o Oliveira. Luiz Fernando em cima dele. Passa bem Oliveira. Aparece Fernando Baiano. Coloca a linha de lado. O arremesso é do Atlético para Bruno. Tá aí o Bruno. Com o Carlinhos. Vamos lá garotinho. Tá aí o Carlinhos. Desliga bem. Esse é fera hein. Sofreu a falta. O jogo está parado lá na frente. A falta é Paranaense. A falta é nossa. O jogador do Vitória tenta reclamar sem a menor justificativa. O árbitro chama sua atenção e confirma a falta para o Atlético. Tá aí arrombando o Carlinhos para a cobrança. Bom momento para o Atlético na linha de frente. Vamos lá o Bruno Negro. A torcida paranaense é toda sua. Tá aí Carlinhos. Levanta, põe na zona da Griança. Aparece Fernando Baiano. Ainda no Atlético a bola, Pedrinho. Jogada individual, Pedrinho. Ganha área. Olha ele aí. Grande lance do Pedrinho. Obriga o goleiro Borges a colocar a bola linha de fundo. É o escanteio do Atlético a 10 minutos do primeiro tempo. Vem aqui para o outro lado Carlinhos. De pé trocado, o perigo é dobrado. Tá aí o Carlinhos e a torcida do Paraná acompanhando a cobrança no escanteio com Carlinhos. Escanteio para Carlinhos. A bola está fora de posição segundo o árbitro. Agora tudo bem. Vamos nessa Carlinhos. Ele toma a distância. Coloca lá na área. Sai bem o Vitória. Pedrinho bate de qualquer jeito. A bola ainda é do Atlético. Bruno cabeceia a linha de fundo. Tiro de meta para o Vitória. Rede AM. A imagem do esporte. Camping Star. A carreta barraca que você arma em um minuto. Fale com Camping Representações. Fone 242-8455. O arremesso lateral é do Atlético para a cobrança é Carlinhos. Deixa aí com Miguel. Miguel tem o Roberto, tem o Carlinhos mais à frente. Ele joga com o Carlinhos. Fernando Baiano aparece. Aí, Roberto. Vem o Vitória forçando o ataque. Esse é o Mastrilho. Recua com o Hugo. A bola é do Marcão. Ele põe lá para frente. O Atlético busca no contra-golpe. A Mauri aparece e recua para o goleiro Borges. Rede AM. A imagem do esporte. Com segurança, não se brinca. Utilize o Televendas da Casa das Fechaduras. 224-2083. Vitória jogando. A Mauri com o Camilo. O recuo é para o Fernando Baiano. Mais atrás para o goleiro Borges. A torcida não gosta, hein? Isso é bom para o Atlético. A torcida começa a apoupar o Vitória. Vitória faz o jogo do Atlético. Cadencia no sistema defensivo. Aí o Renato Sá. Trabalhando mais pela meia hoje o Renato. Esse é Luiz Fernando. Com o Hugo. Camisa 10 do Vitória. Até o Mastrilho. Olha o Vitória aí, galera. Jaime Boni no ataque. Miguel em cima dele. Ganha o Miguel. O recuo. Mastrilho número 8 novamente com o Jaime Boni. Miguel bem no desarme. Recupera a bola o Atlético. Carlinhos puxa o contra-golpe. Aí o Pedrinho. Tem habilidade o Pedrinho. É fera neném o nosso Pedrinho. A Mauri. Segura a Mauri. Recupera o Renato Sá. Abre lá pela direita com o Lívio. Olha o Pedrinho de novo. Carlinhos. Vai para o jogo Carlinhos pela direita. A bola é sua, Carlinhos. Bom lance de Carlinhos. Acabou esticando demais a linha de fundo. É tiro de meta. De novo para o Vitória. 14, primeiro tempo de jogo. 0 a 0 na Fonte Nova. Rede OM. A imagem do esporte. Massas, grill de carnes e a melhor feijoada. Entrega a domicílio. Ligue para 2324123. Porão Italiano. Diariamente no seu canal 6. O melhor do esporte. Meio dia esporte total. O futebol nacional em destaque. E logo a seguir, gol de placa. Edson Luiz e equipe com o futebol do Paraná. Brilhando na imagem bonita do seu canal 6. Esse aí é o Miguel. Confermando. Recupera Marcão. Marola aparece. Recebe bem Marola. Trabalha com o pé direito. E busca Carlinhos. Visual é bom para Oliveira. Aparece Camilo. Joga mais atrás com Amaury. Luiz Fernando. Olha a Vitória procurando novamente o Edivaldo. Neguinho esperto, hein? Empurrou o Bruno. A falta foi punida. Conosco nesta transmissão, TV Carimã, de Cascavel. O futebol do Paraná em todos os cantos do estado. Através da Rede OM. A imagem do esporte. Cigarros cruzado. O sabor de classe internacional. Agora em duas opções. O jogo segue aqui em Salvador, na Bela Fonte Nova. Gramado no visual maravilhoso, né? Mas o pessoal do Atlético antes do jogo, a gente trocava umas ideias no vestiário. Estava preocupado com a altura do gramado. Daqui a pouco vamos ter a opinião de Edson Luiz. Acompanhando o jogo com os nossos convidados aí no estúdio do Canal 6 em Curitiba. E dando a sua ótica do espetáculo quando temos 16 minutos no primeiro tempo. E lá vai o Vitória. Forçando mais uma vez pela esquerda. Agora sofreu falta o Edivaldo. A falta cometida pelo Roberto. Carlinhos também estava no lance. Mas quem entrou de maneira faltosa foi Roberto Cavallo. Jogo parado mais uma vez. Fora do vídeo, no outro lado do campo, está o Carlinhos. Sentindo, preocupado, pedindo atendimento do departamento médico. Vamos torcer que não seja nada grave com o Carlinhos. Aí o Luiz Fernando. Vitória no ataque com Camilo. Lateral no apoio. Bruno vem bem. Domina a bola, Bruno. Força uma situação para receber a falta. Sai bem, Bruno. Aí o Carlinhos, já inteiro de novo. Felizmente, Carlinhos. Renato Sá. Jogada de efeito para o Carlinhos. A bola passa para o Roberto. Oliveira. Trabalha bem o Atlético. Vai para o ataque. Renato Sá. Miguel do apoio. Capricha, Miguel. Renato Sá na área. Ganha esse canteio Atlético. Rede AM. A imagem do esporte. Água Mineral Santa Paula. O gosto bom da natureza. Aí, Miguel. Cobram o escanteio rapidinho para o Atlético com o Carlinhos. Olha a boa jogada do Carlinhos. Ganha a área. Miguel. Força Miguel a passagem. Perdeu o domínio. Sai Fernando com Jaime Boni. Muito bem. Na cobertura, Renato Sá. A bola ganha de novo. A linha de lado. Jaime cobrando. Vem o Atlético. Vem bem. Sofreu a falta, mas levava vantagem. A falta em cima do Carlinhos. Não, em cima do Lívio. Mas a vantagem era do Pedrinho. A vantagem era do Pedrinho. O Atlético de bola parada. Vai tentar alguma coisa com o Lívio. Camisa número 8. Carlinhos está próximo com a 7. Deixa o local ali o Carlinhos. Pedrinho também se apresenta. Renato Sá passa. Aí o Lívio. Está para ele. Pedrinho passou. Lívio, canetinha direita. Jogadinha e saiada com o Fernando. Olha o Atlético. Renato Sá põe para o gol. Gol do Atlético. Está na rede. A festa é de Renato Sá. Camisa número 11. Atlético larga na frente aos 19. Primeiro tempo de jogo aqui na Bahia. Jogada e saiada na cobrança de falta com o Lívio. Fernando apareceu pelo outro lado. E Renato Sá livre. Meteu para o gol. Saiu para a festa. Bonito Atlético. Demais para o visual da galera paranaense. Atlético 1. Vitória 0 no módulo amarelo. Segue bem o rubro negro nas andanças pelo Nordeste. Esse foi o primeiro gol de Renato Sá no campeonato brasileiro de 87. A torcida tenta despertar o Vitória para o jogo, mas o placar é do Atlético, o placar é do Paraná. Aí Camilo. Aí Camilo. Coloca na Áriga. Domina bem Miguel. No intervalo do jogo, você vai rever o belo gol de Renato Sá. O oportunismo de Renato Sá. Aos 19 minutos do primeiro tempo. Agora já estamos com 20 e 30. O tiro de meta é do Atlético. Rede OM. A imagem do esporte. Voga. Distributor autorizado da Retentores V da Brás. Loja em Curitiba com estoque de anéis, retentores, gachetas e peças de teflão para fins industriais. É, e o técnico do Vitória, o Valmir Louros, está preocupado. Daqui a pouco você vai observar, ele já mandou aquecer a mostarda do banco. Vai mexer o time. A barba cresce para o Vitória e o Atlético deita e rola na Bahia. A bola saiu, a linha de fundo. Marcou bandeirinha. Miguel quis dar uma despertinho, mas o escanteio é do Vitória. Passou ali o negrão Edivaldo. Ele é ponta esquerda, vem para a direita e cobrar também de pé trocado. Perigo contra a meta Rúmula Negra. Vamos fazer figa, galera. Saiu Edivaldo. Canetinha esquerda, botou na zona do Agrião. Deu em nada, estava impedido. Completamente fora de jogo. O atacante ponta esquerda do Vitória. Atlético 1 a 0. Bonito no placar aqui na Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Renato Sal, artilheiro do jogo. 22 minutos, primeiro tempo. Rede AM. A imagem do esporte. Steel com assistência técnica é na Missões Guarani. Fone 264-2064. O Atlético também aquece o jogador de banco, o Adilson, já que está preocupado com o Marcão. Marcão voltou a sentir. Mas vai o Atlético aí com Oliveira. Sofre a falta. Como está bem o Atlético no jogo. O placar de 1 a 0 reflete a superioridade do time paranaense. A falta é nossa. Renato Sá se apresenta. Vai aí o Renato. Artilheiro do jogo. Grande Renato. Sai ali, tranquilo. Troca figurinhas com o Lívio. Recebe de volta para o Pedrinho. Vai para o Bumbo, meu boi. A zaga do Vitória. Miguel sai bem. Com categoria, Miguel. Vai o apoio, Miguel. Aí, olha o Marcão aí, galera. Está apoiando o Marcão. Carlinhos recebe. Bruno. Edivaldo em cima dele. Carlinhos mais atrás. Olha o Carlinhos. Faz o que quer da bola. A bola gruda no pé do Carlinhos. Com o Pedrinho. Miguel só dá Atlético. Aí o Miguel. Grande lance, Marcão. Que beleza de jogada. Que beleza. Carlinhos. Na conclusão. Colocando a linha de fundo. E a galera do Vitória vai à loucura aqui na Ponte Nova. Sente que o Atlético está mandando no jogo. Bem mais próximo do segundo gol do que o Vitória do empate. Atlético 1 a 0. 24 primeiro tempo de jogo. Rede OEM. A imagem do esporte. Em MP. TV Telefung em 20 a cores. 18 e 900. Melhor preço em MP. O técnico do Vitória pediu que a linha que estava aquecendo segurasse um pouquinho. Mas continua aquecendo no banco do Atlético Adilson, número 14. O arremesso foi batido. Com a bola saindo da linha de lado. É lateral para o Vitória. Vitória aí com o Fernando. Parece o Roberto para o Atlético. Aí o Fernando Baiano. Jaime Boni. Mais atrás com o Fernando. Esse é o Hugo. Lá o Camilo. Lateral em apoio. Júnior. Bem marcado o Júnior. Sai o Atlético de novo para o contra-golpe com Oliveira. Puxa o carro rapidinho com Carlinhos. Agora Carlinhos recua para Pedrinho. Não tem pressa o Atlético. Faz o jogo que lhe interessa. Ganha por 1 a 0. Renato Sá marcou aos 19. Agora 25. Vai mexer o Vitória. Já já vai entrar Julinho. Daqui a pouco você confere na telinha do 6. Julinho. Camisa 16. Daqui a pouco aparecendo no time baiano. E o Atlético vai para o jogo com Miguel. Vai mais Miguel. Renato Sá. De novo Miguel. Aparece Fernando Baiano. Toca com o Bastrilho. Aí o Jaime Boni. Pedrinho. Vem e arrepia o Pedrinho. O arremessa para o Vitória que aproveita e mexe no time. Entrando aí Julinho. Julinho. Camisa 16. Em substituição a Hugo. Camisa número 10. Aí o Julinho já entra de meias arriadas. Aos 26 minutos. Aos 26 minutos o Vitória sente que o Atlético manda no jogo e procura uma mudança no panorama. Jaime Boni. Olha o Julinho. Olha o Julinho. Sai mal o Roberto aí. Bruno recupera. Grande Bruno. Grande Bruno. Sai limpo no jogo. É isso aí garotinho. Lívio. De novo com o Bruno. Muita personalidade do Atlético. Você está sentindo firmeza. Não está não torcedor rubro-negro. Aí em casa, confortável. De olho no seis. E vibrando com a Vitória de 1 a 0 e bom futebol do Atlético. Jaime Boni. O Vitória força. Jaime apoia. Renato sai em cima dele na marcação. Ganha, Renato. Está muito bem o Renato. Olha ele aí de novo. Arremesso lateral é para o Atlético. 27 primeiro tempo de jogo. O placar é nosso. O seu placar é Paranaense. TV Carimã. Cascavel. TV Paraná Curitiba. Rede AM. A imagem do esporte. Camping Star. A carreta barraca que você arma em um minuto. Fale com o Camping Representações. Fone 2428455. Vitória vai para o jogo. Aí o Jaime. Sai bem a defesa do Atlético. O árbitro não puniu a falta porque ela não existiu. Reclama o Júnior sem razão. Apenas arremesso lateral para o time atleticano. Para o time do Vitória. Jaime cobrou. Agora o árbitro puniu a falta que também não houve. Não houve a falta. Valeu a reclamação do Vitória, né? Cheou ali e ganhou aqui. A falta é perigosa. Marola sabe disso. Coloca o Renato Sá para a proteção. Se segura aí, Renato. Bola na área. Roberto. Sai bem Roberto com o Renato Sá. Carlinhos. O Atlético com o futebol solidário. Sem guardar posição. Está todo mundo pegando. Está saindo em bloco. Está muito bem o rubro negro. Aí o Carlinhos. E dá tudo certo, né? O Miguel furou. Você observou que o Roberto apareceu bem. Agora a falta é para o Vitória. Jogo parado. O Atlético 1 a 0. Sai o Vitória. Mastrilho. Busca Júnior. Olha aí que beleza. Só aqui o Atlético, né? Está tudo em casa. Vitória coloca a bola linha de lado. Arremesso para o Atlético. Cobrasou o arremesso. Pedrinho foi deslocado ali. O árbitro puniu a falta para o Atlético. Falta em cima do Pedrinho. Oh, deu o arremesso. Deu apenas o lateral. Mas não houve a falta. Miguel na cobrança. Parece Pedrinho. Jaime briga com ele. A bola saiu, hein? A bola saiu. E a do Atlético é o arremesso lateral. Juizão deu para o Vitória. Mas você viu nitidamente que o Jaime estava tentando domínio da bola quando ela se perdeu a linha de lado. Agora revetou. Agora fez justiça, né? O árbitro. Arremesso para o Atlético. Cobrança de Miguel. Aí o Miguel.